Cabelos brancos podem ser um charme, mas também são um pavor na vida de muita gente. Mas, qual a opinião daqueles que tem mais experiência? Pra mim tanto faz, ele tá pintado como ele tá branco, eu acho que ele branco é o mais atenção, é mais charmoso. Ficou branco é de origem, né? Minha mãe ficou nova, mas tinha o cabelo bem branquinho e eu também. A nossa família todinha assim. Eu já tenho. E se ficar branco, vai deixar branco mesmo? Não sei. Aí fica a dúvida, né? Aí fica a dúvida. Esta dermatologista explica como eles surgem. A causa dos cabelos brancos, também chamados de canice, vem principalmente de fatores genéticos. Existe um gen específico, o IRF4, que quando a pessoa herda e ele começa a ser ativado, ocorre um esgotamento precoce da melanina do pelo. Então, esse folículo, ele não consegue mais produzir aquela cor e o pelo se torna branco, tá? Essa é a causa primária e mais natural, que geralmente acontece a partir dos 30, 35 anos de idade. É, não dá pra fugir. Uma hora eles vêm. O aparecimento de cabelos brancos pode acontecer por diversos fatores. genéticos, biológicos, a utilização de produtos químicos, mas o que chama bastante atenção é que até mesmo em jovens, isso pode acontecer. O Irivan descobriu os primeiros fios brancos aos 17 anos. Hoje, com 25, diz não sentir incômodo. O estresse e a ansiedade também não ficam pra trás. Deixam todo mundo de cabelo em pé, ou melhor, brancos. Pra falar a verdade, que já tem jovem mesmo que tá de cabelo branco, né? Mas eu não acho feio, não. É tudo estresse hoje em dia, né? Eu acho que sim, é isso mesmo. O primeiro de tudo que a gente faz, controlar o estresse. O estresse que a gente fala é emocional, porque ele impacta diretamente no estresse oxidativo, que é o tipo de degeneração que a gente vê na região do folículo. E fora isso, medidas estéticas puramente, principalmente com a base de tintura. Existem alguns remédios falados no mercado, mas as pesquisas científicas que validam aquela medicação ainda são muito incipientes, não tem força realmente pra testar que elas são válidas. No dito popular, arrancar o cabelo branco é pior porque nasce mais. Mas isso é mito. Quem se incomoda também opta pela pintura, que precisa ser regular. Não adianta eu pintar e depois fica aquela marcona do encontro do Rio Negro, aí eu deixei de mão, desisti. Pintar... Não, vou deixar branco mesmo, vou deixar branco, não vou pintar não. Porque o meu sonho é deixar meu cabelo ficar branco, eu quero descoloridade ficar branco mesmo.